Não sabia quem era, nem qual o meu papel neste mundo. Quando há 11 meses atrás recebi a faixa de Miss Queen Portugal com muita emoção e orgulho. E na verdade nunca esperei que esta faixa e tudo que com ela vem mudasse tanto a minha vida. E eu, que não gosto nada de mudanças, considero esta a melhor que alguma vez já me aconteceu. Percebi na família do Miss Queen Portugal o meu papel neste mundo. Repensei aquilo em que acreditava. Mudei os meus ideais. Comecei a correr atrás dos meus sonhos. Comecei a ser eu própria, a elevar a minha voz, a ajudar a nossa comunidade e o nosso ambiente. Comecei a mudar o mundo. E hoje sou sem dúvida alguma uma mulher muito melhor. Uma mulher mais confiante, mais empoderada e que usa a sua voz para mudar o mundo. Hoje olho para toda a minha trajetória até aqui. Emocionada, mas muito grata, porque desde pequenina que o meu sonho é mudar o mundo. E sei que já comecei a trabalhar com esse sonho. Por isso o mundo também me mudou a mim. Hoje passo a cruar a minha sucessora. E dedico todo este meu ano de reinado às missas de 2022 que marcaram o meu coração para sempre. Embarco brevemente para o MeCert, onde não só vou representar o meu amado país e o poder da mulher portuguesa como todas nós. Que acreditamos em sonhos, que lutamos por nós mesmas e por um mundo melhor. Que somos resilientes, amor, garra e ambição. Obrigada a todos vocês que marcaram o meu percurso. Sinto-me tão amada e grata por tantas pessoas bonitas terem marcado a minha caminhada. Obrigada, Letícia e Ricardo, por terem formado uma mulher muito melhor. Têm para sempre um espaço muito grande guardado no meu coração. A minha jornada não acaba aqui. Carlota Lobo, Miss Queen Portugal 2022. Eu sou e serei para sempre beleza pelo bem. Senhoras e senhores, com vocês, Carlota Lobo, Miss Queen Portugal 2022. Recebam-na com o aplauso que ela merece. Senhoras e senhores, com vocês, Carlota Lobo, Miss Queen Portugal 2022. Senhoras e senhores, com vocês, Carlota Lobo, Miss Queen Portugal 2022. Carlota, sei que é um momento muito emotivo para ti. Gostava de saber, visto que estamos no Alentejo, que também é muito a tua terra. Como é que foi para ti representar o Alentejo neste que foi o Miss Queen Portugal 2022? Olá, boa noite a todos. Antes de mais, obrigada por terem vindo assistir à nossa galo, que preparámos com tanto amor e carinho para todos vocês. Antes de responder aqui à pergunta da Catarina, queria dizer que estou tão orgulhosa por poder representar o Alentejo. sempre fui muito bem recebida pelos alentejanos e sempre recebi todo o amor e carinho deste povo que é tão unido e desta região que é tão linda, que tem tanta arte, tanto poder e tanta beleza. Por isso, é realmente um orgulho para mim representar o Alentejo e acho que o tenho feito muito bem. Por isso, queria agradecer-vos mais uma vez por estarem presentes. É um dia muito nostálgico e estou um bocadinho nervosa por estar aqui em cima do palco, visto que o ano passado, em 2022, pisei exatamente neste mesmo palco, no Miss Borba 2022, e ver todo o percurso que fiz até aqui e ver aquilo que consegui construir, todo o meu processo, a minha evolução, o meu crescimento é muito gratificante para mim. Por isso, quero dizer-vos que vou continuar a aprender, vou continuar a evoluir e a tornar-me cada vez na minha melhor versão. Por isso, obrigada. Carlota. Queria saber também a mensagem que tu deixas para a tua assessora, que hoje já vais passar a tua coroa. Queria saber qual é a mensagem para a próxima Miss Queen de Portugal 2023. Para a minha assessora, queria dizer-lhe, e espero que tenha um reinado muito bonito, e certamente que terá. Queria também dizer-lhe, e ela sabe certamente que ser Miss não é e nunca será uma cara bonita, e como foi dito e reforçado muitas vezes neste palco. E para quem acompanha Miss Queen de Portugal sabe que isso é verdade. E sabe que nós, Miss, não somos uma cara bonita, somos inteligência, somos dar-vos a causas que merecem todo o apoio do nosso mundo. Portanto, é muito importante que tenham essa consciência de que nós lutamos mesmo por um mundo melhor, por uma sociedade melhor, por um ambiente melhor, e que queremos ser também de fazer o bem e que somos beleza pelo bem. Só de se alimentar que esta menina, o ano passado, quando ganhou a Miss Queen de Portugal, ainda nem 18 anos tinha, e apesar de só ter passado um ano, está aqui uma mulher de quem nós todas nos orgulhamos. E eu lembro-me perfeitamente, há um ano atrás, de ter virado para mim e teres-me dito assim, Catarina, eu prometo que me vou portar super bem e vou dar tudo no Miss Earth. O ano depois, eu não tenho a menor dúvida que tu vais dar tudo no Miss Earth, e nós estamos a ver muito orgulhosos de ti. Amém? Obrigada. Mas força! Obrigada!